Salmo 118, versículo 56 É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras ao Senhor. De todo o coração eu vos suplico, piedade para mim que o prometestes. Fico pensando ao Senhor nos meus caminhos, escolhi por vossa lei guiar meus passos. Eu me apresso sem perder um só instante em praticar todos os vossos mandamentos. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Alta noite eu me levanto e vos dou graças pelas vossas decisões leais e justas. Sou amigo dos fiéis que vos respeito e daqueles que observam vossas leis. Transborda em toda a terra o vosso amor. Ensina-me ao Senhor vossa vontade. Compartilha, joga nas suas redes sociais. Comenta aqui embaixo, deixa aqui as suas sugestões. E aqui em cima nos cartas eu vou deixar um link para o aplicativo Salmos, para você conhecer tudo, rezar os seus homens. Lá você vai ter todos os salmos, a letra de todos os salmos, inclusive os desses vídeos que a gente já fez aqui no nosso canal. podcast para você rezar os salmos, ouvir os salmos enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto faz seus exercícios físicos. Então não deixe, não deixe. Não deixe de se inscrever, se puder torne-se membro do nosso canal, tá bom? Aqui embaixo também tem o nosso apoia-se, né? Então se você quiser ajudar a gente, pelo menos cinco reais por mês, você acha que a gente merece, que eu mereço? Então compartilha aí, já clica no link Apoia-se aí, vai lá e faz a nossa, dar o apoio a esse nosso projeto. Beleza? Um abraço, fico com Deus, até o nosso próximo encontro.